Em Teresópolis, todo mundo está acompanhando aí o caso do ônibus que transportava estudantes de uma escola na zona rural do município que caiu dentro de um rio. Esse caso aconteceu no último sábado, a gente chegou a dar informação aqui, mas a nossa equipe foi lá na cidade conferir como anda o estado de saúde das crianças e como tudo aconteceu. Assista só. Eu estava em casa no sábado e de repente eu subi do acidente lá e eu sou perdência, rapaz. A minha língua chega a palpitar de tanto susto que eu levei. O acidente aconteceu no quilômetro 74 da BR-116, na localidade conhecida como Holiday, que fica no bairro Três Córregos. O motorista perdeu o controle da direção ao passar por essa ponte e acabou caindo dentro do rio. Foi uma queda de aproximadamente 5 metros de altura. Ainda não se sabe ao certo a causa do acidente. No momento, 16 passageiros estavam no ônibus, sendo 14 alunos da escola municipal Fazenda Alpina, com idade entre 9 e 14 anos, o motorista e a diretora do colégio. Ele foi fazer a curva ali na ponte e pelo que eu vi, eu estava atrás do motorista e ele tentou controlar, ele virou, mas parece que o volante voltou. E ele não conseguiu controlar e foi assim, uma coisa de segundos, né? E aí as crianças começaram a gritar e eu também, né? A gente não sabia nem o que estava acontecendo. Desses 14 alunos, 6 deles ainda permanecem internados. 5 no Hospital das Clínicas de Teresópolis e 1, devido ao estado mais delicado, foi transferido para Duque de Caxias. O secretário de Educação afirma que está acompanhando de perto a situação das vítimas e fornecendo todo o apoio aos familiares. Todos passam bem, de acordo com os relatos médicos, a gente tem buscado informações, prestar solidariedade às famílias e atenção. Esse é o que a prefeitura tem buscado desde os primeiros momentos do acidente, da atenção a tudo que se possa ocorrer. Mas, de acordo com o Marcelo, pai de uma das meninas hospitalizadas, não é bem assim que acontece. A minha filha está mais ou menos, cortou o bracinho, mexeu no nervo dela, de repente pode ficar com um defeitozinho nos dedos. E a prefeitura, ninguém parece ninguém da prefeitura para falar alguma coisa com a gente. A única que foi lá foi só as professoras, mas alguém da prefeitura não foi mais ninguém não. Não são só as cicatrizes do acidente que ficam. Os familiares têm o sentimento de indignação e pedem que algo seja feito. Eu acho que isso é um absurdo, não é? Pois é, a gente vota, bota essa ch... num lugar e eles acabam fazendo essa sujeira toda. Será que é porque a pessoa é pobre? Para que leva para fazer excursão? As crianças moram na zona rural do município e estavam voltando de uma atividade pedagógica que aconteceu no centro de Teresópolis. É lamentável, né? A gente viu ali um pai reclamando da falta de assistência do poder público. Um absurdo. Agora, de acordo com a assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas de Teresópolis, quatro crianças já tiveram alta dessa unidade, ainda bem. Agora, apenas uma continua internada no local. E uma outra também continua internada no Hospital de Duque de Caxias. Música